Em Hebreus capítulo 9 versículo 27 nos diz E como aos homens está ordenado morrer uma só vez vindo após o juízo, a morte como ordenança de Deus O homem não foi criado para morrer mas quando o homem desobedeceu ao Senhor quando ele quis ser igual a Deus essa ordenança começou a valer E qual é a ordenança? Deus disse para Adão, o dia que você comer dava do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás E após o homem desobedecer ele foi expulso da presença de Deus ele foi expulso do jardim do Éden e ele disse tu és pó e ao pó irá retornar Quando morremos o nosso espírito volta para Deus mas o nosso corpo volta para o bom Você nunca pode esquecer isso diante dos bens materiais, diante dos problemas dessa vida por causa do pecado como a Bíblia nos diz em Romanos 6,23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Nunca esqueça esse texto Romanos 6,23 Todos os homens irão morrer É o salário daqueles que pecam A única chance que você tem, meu amado de você não viver longe e distante de Deus ou viver de abaixo da ira de Deus eternamente A única solução é você reconhecer o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário quando ele morreu no nosso lugar em expiação pelos nossos pecados Eu lhe convido você a arrepender dos seus pecados e voltar para Deus voltar e viver na presença do Senhor Porque essa ordenança, essa morte física todos os homens irão morrer Não tem como escapar Você pode pensar, cuidar bem da sua saúde Pode fazer o que você quiser Um dia a morte irá bater na porta da sua casa O que você pode evitar é a morte espiritual Somente Cristo lhe oferece solução para esse problema Porque Jesus, ele venceu a morte Portanto, Jesus também venceu a morte física Ele levantou-se dentro dos mortos Ele ressuscitou ao terceiro dia após morrer naquela cruz E ele nos dá a certeza de vida eterna Tanto certeza de vida eterna que quando ele chegou diante de Lázaro quando Lázaro já estava morto há quatro dias ele disse, Lázaro, sai para fora E meus amados, naquele grande dia no último grande dia Ele irá chamar Quando tocar a última trombeta Ele irá chamar todos os mortos Uns para a condenação eterna E os filhos de Deus Aqueles que arrependeram dos seus pecados Aqueles que reconciliaram com Deus Irão para Ele, para o curso eterno Deus abençoe nessa manhã que você reflita Benço na sua vida Antes que seja tarde demais Comprometa-se com Deus Volte-se para Deus Busque o Senhor enquanto se pode achar Invoque-o enquanto está perto E essa notícia, eu digo para você Ou esse chamado Ou essa urgência A mesma urgência que Jesus e João Batista diziam Arrependei-vos dos seus pecados Porque o Reino de Deus É chegado Que Deus abençoe Tenha um excelente dia PR.danilo Núrias O seu amigo De todas as horas